No último sábado, agentes da GCM foram informados da localização de um veículo roubado. Equipes da área S1 participaram da ação na localidade de Gamboa de Baixo, onde o veículo foi encontrado e encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. Em parceria com a FAEB e SENA, agentes lotados no GEPA participaram do curso de operador de motosserra, dando continuidade à formação que tem como objetivo preparar os guardas para futuramente atuarem na captura de enxames de abelhas. Entre os dias 8 e 10 de setembro, ocorreu um treinamento nas dependências da Base Dragão, promovido pela CIP Polo. Nossos agentes lotados no grupamento Rondac participaram da capacitação. Na manhã da última quinta-feira, recebemos a visita do comandante da GCM de Valença, Manuel de Jesus, e sua comitiva. Na oportunidade, o supervisor Robson Pires apresentou o trabalho desenvolvido pelo Grupamento de Proteção Ambiental. No último dia 11, participamos do curso de fundamentos de tiro direcionado a mulheres, no Clube de Tiro Magnum. Na oportunidade, a encarregada GCM Cristiane Carvalho relatou seu trabalho no combate à violência contra a mulher, bem como suas experiências como agente de segurança. Na oportunidade, a encarregada GCM Cristiane Carvalho relatou seu trabalho no combate à violência contra a 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 viol